Olá pessoal, eu sou a professora Vanessa, eu sou a professora Fabiola e nós somos professoras de educação física e hoje vamos estudar o conteúdo ginástica. E agora chame alguém aí na sua casa para te ajudar a fazer o registro. Começamos com a data de hoje. No primeiro espaço vocês vão colocar o dia em que nós estamos. No segundo espaço vamos colocar o mês e logo em seguida o ano que é 2021. Logo abaixo vamos registrar o conteúdo da nossa aula que é ginástica. E então a aula que estamos fazendo, que é educação física. E podemos colocar apenas as letras iniciais, a letra E e a letra F. Vamos dar um tempinho para esse registro e logo voltamos. E aí E aí E aí E aí Pronto, tudo registrado. Então vamos para aquela parte da aula onde a gente observa o nosso espaço. Veja bem o que tem a sua volta. Para que todas as atividades aconteçam em segurança. E na aula passada você lembra que aprendemos sobre os movimentos das articulações e experimentamos movimentos de dobrar e esticar com as atividades. Desafio do esticadinho, parabéns dobra e estica e corrida do boneco de lata. Hoje vamos continuar estudando sobre consciência corporal. Vamos conhecer mais o nosso corpo e perceber que cada parte dele está em um lugar diferente e que cada parte do nosso corpo faz movimentos diferentes. Isso mesmo. E você sabia que o nosso corpo é dividido em cabeça, tronco e membros? Que movimentos nós conseguimos fazer com a cabeça e com o tronco? E com os braços e as pernas? Queremos mostrar para vocês. Queremos mostrar para você algumas crianças movimentando diferentes partes do corpo. Será que você consegue dizer qual parte do corpo elas estão mexendo? E será que você também consegue mexer a mesma parte do corpo que está mostrando no vídeo? Bom, vamos tentar. Vamos assistir? Corpo em Movimento 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Sola do Pé Sola do Pé Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto